Hum, tava trampando hoje, solzão de 35 graus, cavando buraco e tal, e um dos companheiros de equipe, que é crente também, chegou e perguntou o seguinte Adolfo, por onde que eu começo meus estudos? Se você fosse me ensinar, o que que você faria primeiro? Eu falei, bichão, boa pergunta, gostei, e eu vou compartilhar com você exatamente o que eu disse pra ele, por onde ele deveria iniciar os estudos Eu já falei isso aqui em vídeos anteriores, mas é sempre bom estar reforçando, então, olhem na descrição do vídeo, na descrição você vai ver o meu curso de grego, você encontra o bacharel de teologia E vamos ao vídeo Eu já fui rápido e direto pra ele, falei, irmão, você tem que fazer ano bíblico, e você tem que estudar a sua, você tem que estudar a lição da escola bíblica Né, no meu caso é a escola sabatina, no seu caso talvez seja a escola dominical e tal Aí eu falei, mas por que Adolfo? Olha, tem que ser o ano bíblico, o ano bíblico pra você ter o conhecimento geral da bíblia Você falar de teologia e não ter conhecimento do texto bíblico, não adianta porcaria nenhuma Então você tem que conhecer a bíblia, entendeu? Você tem que conhecer a bíblia de maneira geral Então você tem que estudar de maneira que você leia a bíblia de maneira completa Pra que você tenha noção dos assuntos, foi isso que eu disse Claro que no trabalho não dá pra deixar específico, claro, igual eu tô falando aqui E a segunda é a escola bíblica, bicho Cara, escola bíblica Eu vou ser obrigado a falar da minha igreja, porque é da minha igreja, né? Por exemplo, esse trimestre nós estamos estudando Deuteronômio, por exemplo Trimestre que vem, que é o ano que vem, nós já vamos estudar o livro de Hebreus na escola sabatina Então o que que acontece? Enquanto que no seu dia a dia você vai estudar a bíblia de maneira geral, numa leitura anual Que é o mínimo que você tem que fazer Você tem a escola bíblica que cada três meses, cada dois meses, cada quatro meses Aí depende do ciclo que a sua igreja usa Você estudou um assunto específico E aí que tá Por quê? Enquanto que a leitura bíblica você tem uma visão geral da bíblia Na escola bíblica você aprende os assuntos mais específicos Isso é o suficiente pra você se tornar um PHD? Não, não Só que é o seguinte Você ser o bichão numa área teológica de teologia sistemática E não ser um bom professor de escola bíblica É horrível, mano Não serve de nada o seu estudo Entendeu? E se você não acompanha a escola bíblica E não adianta nada você saber, vamos lá Grego, hebraico E você saber grego e hebraico Mas você não conhecer o livro de Agel Então, o que que acontece? O mínimo Antes de você partir para um estudo mais aprofundado da bíblia O que você tem que fazer é Leitura anual bíblica Ou uma leitura periódica Você pode ler sua bíblia em dois anos Você pode ler sua bíblia em seis meses Não me importa O que me importa É que você tem que ter uma rotina E padrão é leitura anual Você tem que ter sua rotina de leitura bíblica Cronológica Assim, segmentada Seu estudo de leitura corrida Para conhecer o texto Para você ler o livro de Agel Para você ler o livro de Oséias Para você ler o livro de Naum Para você ler o livro de Tiago Para você ler o livro de Primeira Pedro Segunda Pedro Primeira, Segunda, Terceira João Para você ler o Apocalipse Para você ler as Crônicas Para você ler o livro de Números Para você ler o livro de Levítico Que são livros mais densos Que você não vê muitos sermões em cima Entendeu? São livros mais densos Mais pesados Mais chatos Que não são muito pregados Não são muito compreendidos Pela grande maioria das pessoas Você não vai ver muitas pregações em cima de Números Você vai ver pregações em cima dos Evangelhos Apocalipse Daniel Os profetas Isaías Jeremias E por aí vai Porém Você quase não vê Pegações acerca do livro de Números De Levítico Raramente Entendeu? Então A leitura anual Ela serve para isso E a leitura E o estudo da escola bíblica É para você praticar um assunto específico Um assunto específico Então o que acontece? Na leitura bíblica Você já tem uma visão geral Na escola bíblica Na lição dominical Ou na lição sabatina Eu chamo de escola bíblica Para facilitar a linguagem Na escola bíblica Você estuda um tema Por quê? Se for para mim Para eu Para mim Não sei qual palavra eu uso agora Para eu mesmo Estudar o livro de Deuteronômio Por conta própria Eu não vou Mas como é o tema da escola sabatina Pô, eu tenho lido e tenho amado E tenho lido O livro de Deuteronômio De fora a fora De corrido Como ele é um capítulo grande Então eu leio um capítulo Dois, três capítulos por dia E acabo recorrendo E voltando a ele Então eu tenho feito esse estudo Nesse sentido No caso do que? Da escola sabatina Então para você É muito importante isso também É uma das coisas que eu faço E cara, não adianta Ah, eu sou conhecedor De teologia sistemática E daí que você é conhecedor De teologia sistemática? O assunto que a tua igreja Está vendo em pauta É isso aqui É isso aqui Entendeu? É a escola dominical Toda semana a tua igreja Está estudando aqui no ar Então por que não dialogar Com a igreja? Por que não você estudar E se aprimorar Para fazer isso? E aqui É um lugar Que você cresce muito Principalmente Quem caminha Para ser professor Cara Escola bíblica É o melhor caminho Se você não é professor De escola bíblica Se você tem medo De pregar Se você tem Se você é novo Na igreja A melhor coisa que você faz É se engajar Na escola bíblica Tentar passar uma escola bíblica Fortalecer a escola bíblica Da sua igreja Porque cara É um dos ministérios Mais Mas muito Mais Poderosos Dentro da igreja Porque é o momento Que você fortalece a igreja O sermão é legal? O sermão é legal Cara O sermão é da hora Você tem um cara lá Pregando Só que é uma coisa Muito passiva Tem um desgramado Lá falando E você ouvindo Então a igreja Está passiva Só que a escola Bíblica Não Você está ativo Todo mundo Pode conversar Todo mundo Pode dialogar Eu me sinto Muito confortável Passando uma escola Bíblica Eu já não me sinto Tão confortável Pregando Mas você fala Por que Adolfo? E isso Foi até uma conversa Que eu tive com o cara Que me deu estudo bíblico O Claudinho Ele falou assim Adolfo É engraçado Porque tem gente Que gosta de pregar Não tem problema Mas caga de medo Ele não usou a palavra Caga de medo Mas caga de medo De passar uma lição Da escola sabatina Por que é tão fácil Você pega a lição Põe o tema Joga no ar E maceta O problema é que O problema é que O sermão você fala E você não recebe A retrucação Na escola bíblica Não Você vai falar E dependendo do que você falar Você vai ser retrucado Então não tem gente Que não tem culhão pra isso E é verdade Esse é o momento De tensão A escola bíblica É o momento De tensão Que te serve Como crescimento E eu vou te falar Não é porque Eu já cheguei Na igreja Abafando não Não cheguei em igreja Nenhuma abafando não Eu era um cara Tímido pra caramba Principalmente Entre os jovens Muito engraçado Lá na igreja Do Benezuel Até vou contar Essa história aqui Me permitem Dois minutos Pra eu sair do tema Mas ela tá dentro Pra vocês verem O quão bem Me fez a escola bíblica O quão bem Me fez a escola sabatina E aqui não é evangelismo não Na sua igreja A escola dominical Vai te fazer um bem Assim Um bem monstruoso Eu tô falando Eu vou compartilhar Minha história Então segura a bunda Na cadeira aí Não sai desse vídeo Vamos lá Eu cheguei Eu era uma ótima idão Eu era tímido Um cara que senta aqui Grava vídeos pra vocês Todo santo dia Dando mil e uma opiniões Era tímido Em específico Na escola sabatina Do Benezuel Eu era um cara muito tímido Eu cheguei na igreja Muito tímido Mas por que mano? Porra Se você tivesse estudo bíblico Com o Claudinei Que foi o cara Que me deu estudo bíblico Você já ia chegar Quietão na igreja Você ia chegar quietão Porque o cara O cara é bichão mesmo O cara é bichão mesmo E eu chegava na escola bíblica Já com Porra Referência Claudinei Que era o primeiro ancião Lá do Ebenezer Foi em 2010 Final de 2010 Início de 2011 Quando eu me batizei Dia 13 de fevereiro E eu chegava na escola Na escola sabatina Bichão E tinha os caras Mas tinha os caras Porra Porque os caras eram bravos Não eram bravos Assim Não tô usando a palavra bravo Porque os caras manjavam Dominavam a escola sabatina Os caras dão Ah Dois nomes Né Dois nomes Um é o Valdeir E o outro Cunhado do Claudinei Cara Alan Maluco Eu vi esses caras Passando a lição Cara Falei Maluco do céu De onde que eles tiram Tanta coisa Cara E assim bicho Era isso Então porra Mano Eu já ficava quietão Eu já ficava quietão Do meu jeitão aqui E tal Baixão Baixava a bola Baixava a bola Porque você tem que saber O teu lugar E os caras passavam E bagaçavam E eu via Os outros jovens Interagindo Você tem mais gente Experiente Tinha Tinha mais gente experiente Eu era novo Então tinha uma galera Mais experiente Cara Que os caras falavam Maluco Eu vou ficar quieto Teve até algumas vezes Foi muito engraçado Teve uma vez Que o professor chegou Falei Adolfo O que você acha Desse ponto aqui Pra mim Isso em 2011 2011 O que você acha Desse ponto aqui Sabe como é que eu fiquei Quieto Porque eu literalmente Não esperava Aquela pergunta Pra mim Eu literalmente Fiquei quieto Tipo 30 segundos quieto E Cri 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 Até zoaram Teve um rapaz Que chegou Cri 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 Aí mudaram De assunto E bola Seguiu E tal Eu passei Já por isso Numa lição Da escola Numa lição De escola bíblica Foi ruim Pra mim Não foi É porque Eu tinha acabado De chegar Não tinha experiência Porra mano Era moleque Pra cacete Caramba Agora a gente sabe um pouquinho Um pouquinho a gente sabe A gente bagaça um pouquinho Na lição da escola bíblica Hoje a gente bagaça Depois de 10, 11 anos De estudo na estrada Muita ferida Muita cicatriz Muita briga Muita treta Mas Então Foi isso que aconteceu Então cara Eu sou um cara Extremamente agradecido A escola Principalmente A instituição Da escola sabatina Porque cara Se eu estou aqui sentado Batendo um papo Com você Dialogando com você Muito tranquilo É porque Eu já passei por isso Na escola sabatina Entendeu? Já passei por isso Então eu Eu falo com muito orgulho Que a escola Eu falo com muito orgulho E falo por experiência A escola bíblica Vai te fazer bem Então se você é inscrito No meu canal Mano Eu vou meter Uma puta obrigação Agora A partir de hoje A partir desse vídeo Você vai Estudar Não como Não como Como mero aluno Como mero espectador Você que acompanha Esse canal Você vai estudar Do viés De um professor De escola bíblica Então a partir de hoje A partir de agora Você não é mais aluno De escola bíblica Você vai ser professor Você vai chegar Você vai falar Com o grupo de anciões Olha Eu gostaria De tentar Passar uma lição Eu gostaria De entrar Como Professor auxiliar No mínimo Já era pra você Estar entrando Se você acompanha O meu conteúdo Já era pra você Estar entrando Como professor De escola bíblica Na sua igreja Já era pra você ser Ah Adolfo Mas não tem Não tem Foda-se Fortalece Começa A escola bíblica Na tua igreja Chama Na xinxa Liderança Chama na xinxa A igreja Fortalece Se já tem E você Tá passivão Tá com uma aluno Você vai chegar Você vai falar Pro diretor Desse ministério Vai falar Com o teu pastor E vai falar Eu gostaria De ser um professor Auxiliar Da escola bíblica Da minha igreja Eu gostaria De ser um professor Auxiliar Se você é inscrito Do canal aqui Você vai Fazer isso Se você não fizer Você é um puta bunda mole Sem culhão Você nem comente Mais nos meus vídeos Se desescreve E vai pra puta Que pariu Mas se você é bichão Se você é um cara Que tá comigo aqui Se você entende O que eu tô dizendo Ou você quer passar Pelo que eu tô te falando Você a partir de agora Vai ser professor De escola bíblica Ah Adolfo Mas eu sou muito tívio Entra como professor auxiliar Você chega pro professor Oficial Talvez é bom Até chegar mais cedo Você chega E fala assim Irmão Eu tô meio tímido Eu sou meio tímido Eu tenho problema De timidez Mas Olha Eu posso comentar Essa lição aqui Você pode me dar Espaço Pra comentar Essa lição aqui Essa aqui Converta o seu coração Eu tô uma palavrinha De dois minutos Dois minutos Tá ligado? Cara Isso vai te fazer um bem Isso vai te fazer um crescimento Que você não tem noção Depois desse vídeo Daqui um tempo Você vai chegar e falar assim Muito obrigado Adolfo Muito obrigado Porque Isso aqui cara Entendeu? Então Esse é o ponto inicial A partir daí Meu amigo Você começa a puxar Pra outros assuntos Você começa a ir pra Você começa a ir pra Outros assuntos E aí você vai Desembocar Onde eu desemboquei Ou em áreas tão profundas Quanto eu desemboquei Estudo do grego bíblico E crítica textual E eu caí nessa área Talvez você siga pra outra Profecia E por aí vai Entendeu? Ah Adolfo Mas é muito rasa A lição da escola bíblica E você é bichão por acaso? Você é bichão? Você é bichão então? Você é melhor que alguém então? Ah O assunto é muito raso O assunto pode ser raso Mas se você for um bom professor De escola bíblica Bichão Você vai aprofundar Num nível tal Você vai aprofundar Num nível tal Que nego vai falar Caramba Que lição top Tá entendendo? Nego vai falar Nego vai falar Vai falar Bicho Então são esses dois pontos Essenciais Eu sou quem eu sou Por causa da escola sabatina Entendeu? Da minha escola bíblica Da minha igreja Entende? E eu tenho muito orgulho E devo muito à escola Devo muito Entendeu? E é por isso É por isso que eu faço Esse apelo pra você É por isso que eu faço Esse apelo pra você Entende? É por isso que eu tô te pedindo Então passe por essa experiência Não adianta você Querer pagar de pregador Não adianta você Querer pagar de pastorzão Não adianta você Querer pagar de espiritualzão Maluco Se você não passa Pela experiência Da escola bíblica Bichão Se você não passa Por essa experiência Você não Você não Devia nem estar aqui Você não devia nem estar aqui Se desinscreve Vai pra outro canal Vai pro canal Do Dave Leonardo Vai assistir 2D Teologia Vai pra puta que te pare Mas É isso É Não tem mano Não tem mano Porque a escola sabatina É o bicho É o bicho É a escola bíblica É o formador de É o formador de Nego bruto Tá ligado É o formador de Se você domina Uma escola bíblica Se você Entra na sala de aula E domina E não é dominar Só você falando Igual eu tô fazendo aqui Não mano Dominar é no sentido De você chegar Passar o assunto De maneira clara Passar Interagir com os alunos Porque um bom professor Ele interage Então muitas vezes Você nem domina o assunto Mas você chega Dá uma introdução Cara Você dá uma introdução E aí A própria A própria turma Leva A própria turma Leva A própria turma Leva Entendeu Interagir com outro professor Você como auxiliar Um professor Passando Já aconteceu O cara De eu chegar e falar Olha professor Posso só fazer A introdução da lição Me dá 3 minutos Só pra mim Passar a introdução Rapaz O cara chegou e falou Vai Adolfo Vai Eu chegar e dar a introdução Cara O professor olhar Abrilhar Cara Abrir Eu sentar Porque eu já não ia Queria mais falar Nesse sentido De o cara Que tá falando E o cara Pegar a minha introdução E Para a lição E já Olha Olha por esse ângulo Olha Na hora Na hora Porque é tudo Muito rápido Também Não é Você planeja uma coisa Em casa Você estuda de um jeito Em casa Mas na hora De passar É outra coisa Então Eu tenho esse jeito Espontâneo Eu desenvolvi Essa habilidade Espontânea Dentro da escola Bíblica Entendeu Não tenho medo De pregar Mas não me sinto Confortável Pregando Tem temas Que eu curto Mas tem temas Já que eu não Nem pá Nem muito pá Nesse assunto E é desse jeito Então eu acho que Esses dois pontos Você tem que passar Leitura anual da Bíblia Não falei muito Sobre isso no vídeo E escola bíblica Escola bíblica Você não adianta Você ser diácono Não adianta Você ser presbítero Não adianta Você querer pagar De pastor De pregadorzão De missionário Ou caramba Quatro Comece Na escola bíblica Comece Como professor auxiliar Já é pra você Se você tá aqui Nesse canal Quer dizer que você É um cara Que tá buscando conhecimento Se você tem esses olhos Se você tá aqui É porque você tá querendo Alguma coisa Então no mínimo Você já tá no nível De um professor Eu tô julgando você Com base no conteúdo Que eu produzo Com base no assunto Que eu falo Porque quem chega aqui Não é qualquer um Não é qualquer um Eu raramente falo Com pessoas comuns De igreja Então se você é Membro comum Da sua igreja E tá aqui Saiba que você Tem que buscar Alguma coisa Pra fazer Porque Não são pessoas comuns Que procuram O meu canal Beleza? Deus abençoe Seus estudos Deus abençoe Sua vida Muito obrigado Por ter me acompanhado Até agora E fui!